O ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, começou a ser ouvido pela Justiça da África do Sul. É acusado de lavagem de dinheiro e fraude financeira nos Estados Unidos. A audição foi adiada para esta quarta-feira e o tribunal vai decidir se ficará detido à espera da extradição. Manuel Chang foi detido em Joanesburgo a 29 de dezembro, quando se preparava para viajar para o Dubai. Os Estados Unidos emitiram um mandado de detenção internacional e solicitam a extradição do antigo responsável pelo Ministério das Finanças. Já a defesa contesta a legitimidade da detenção do ex-ministro moçambicano. Manuel Chang poderá ser libertado sob caução antes da decisão final sobre a extradição para os Estados Unidos.